A Prefeitura de Patos de Minas divulgou ontem o cronograma de vacinação da BCG para este mês de fevereiro. Saiba como buscar obter a imunização na reportagem de Diego Nathanael. A vacina BCG protege contra formas graves da tuberculose, doença contagiosa que afeta os pulmões, mas também ossos, rins e membranas que envolvem o cérebro. Ela é aplicada preferencialmente no braço, em dose única ainda na maternidade. Quando um bebê nasce, o organismo não possui as defesas necessárias para combater infecções de origem externa, como vírus e bactérias. As vacinas possuem um importante papel, diminuindo os riscos de doenças, possibilitando um crescimento saudável e são preparadas para acompanhar cada etapa do desenvolvimento das pessoas. Durante o primeiro ano de vida, o bebê recebe um número maior de vacinas, diferente de outras etapas da infância e vida adulta. Para os pais ou responsáveis de crianças de até 4 anos de idade que ainda não receberam a vacina, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas divulgou o cronograma para o mês de fevereiro. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Nas segundas-feiras, o atendimento acontece nas USFs dos bairros Nova Floresta, Lagoa Grande, Alvorada e Ipanema. Nas terças-feiras, Gramado, Sorriso, Jardim Paraíso e Alto da Colina. As quartas-feiras, Itamaraty, Alto Limoeiro, Jardim Paulistano e Várzea. As quintas-feiras, USFs dos bairros Brasil, Padre Eustáquio, Cristo Redentor, Jardim Panorâmico e Novo Horizonte. E as sextas-feiras, Sebastião Amorim, Jardim Esperança, Abner Afonso e Guanabara. É recomendado que os pais levem a certidão de nascimento da criança no momento da vacinação para registro no sistema. Os dados de 2023 da vacinação no Brasil ainda não foram divulgados. Porém, em 2022, houve aumento de 19,7 pontos percentuais, atingindo 99,5% da cobertura vacinal no país. A região sudeste do Brasil foi a com menor cobertura vacinal, de 92,7%. Reportagem de Diego Nathanael.